Olá, clientes e amigos do Guarani Auto Peças, são Wagner Duarte, venham saudá-los na nova sede do Guarani Auto Peças que está trazendo maiores novidades para você, tecnologia, produtos novos, marcas novas e sempre mantendo aí o menor preço na internet. Destaque de hoje é o produto da marca DAFRA, difícil de se encontrar no mercado, ainda mais com o menor preço e o Guarani Auto Peças lidera. Paralama dianteiro DAFRA Corizont 250, produto usado em bom estado de conservação, como podem ver, vou mostrar mais bem, aprecio para vocês aí, Paralama DAFRA Corizont 250, por apenas R$ 160, você adquire aqui no Guarani Auto Peças. Se gostou deste produto ou de outros, entre em contato já via WhatsApp, prefixo 31, fone 98648598. Te convido também a participar do nosso grupo e fanpage no Facebook, Guarani Auto Peças. E para que você não perca nenhuma atualização, promoção, preços, dicas e muito mais a respeito do Guarani Auto Peças, te peço, se inscreva já no canal do DJ Gumerum, tá? Assina lá o sininho, assim você está recebendo as atualizações aí com os melhores preços e produtos para motos importadas. Então, precisou de peças para a sua moto importada? O lugar certo é Guarani Auto Peças. Se a sua moto é DAF e você precisa de peças, o lugar certo também é Guarani Auto Peças. E se você procura o melhor atendimento, a maior disponibilidade em estados de produtos e com o menor preço, também é no Guarani Auto Peças.